Sim meus amigos, hoje eu trago pra você mais 4 games com um preço muito bom e mais 2 games grátis no final do vídeo, então, sem enrolação, bora! E o primeiro jogo dessa lista é Battlefield 2042. É um jogo de tiro em primeira pessoa que traz a icônica série para o futuro próximo, em um mundo devastado por crises climáticas e conflitos. Com mapas enormes e modos de tiro inovadores, ele oferece batalhas épicas com até 128 jogadores. O sistema de especialistas permite personalização única e estratégias dinâmicas, enquanto a destruição ambiental mantém a ação intensa e imprevisível. Embora tenha enfrentado críticas de lançamento, a DICE tem trabalhado em atualizações e melhorias, buscando entregar experiências de Battlefield que os fãs esperam. Prepare-se para entrar em combate em cenários variados, desde desertos áridos até cidades e ruínas, enquanto você luta pela sobrevivência e o mundo em colapso. O game está com 92% de desconto, saindo por R$19,92 até 11 de novembro, então aproveite. Need for Speed Deluxe Edition. É uma experiência emocionante no mundo das corridas urbanas. Com gráficos deslubrantes e uma jogabilidade envolvente, o jogo combina alta velocidade e personalização de veículos. Nessa edição você tem acesso a carros exclusivos, conteúdos extras e itens de personalização, elevando sua experiência nas corridas. Explore um mundo aberto repleto de desafios, perseguições policiais e eventos dinâmicos. A Deluxe Edition traz trilha sonora incrível e recursos adicionais que aprofundam a imersão no universo do street racing. Prepare-se para acelerar e dominar as ruas. O game está com 75% de desconto, saindo por R$22,25 até o dia 11 de novembro. Corre lá e aproveite. Bendy in the Ink Machine. É um jogo de terror e aventura em primeira pessoa que se passa em um estúdio de animação dos anos 30. Você joga com Henry, um ex-animador que retorna ao local e descobre um mundo sombrio cheio de mistérios. Com uma atmosfera retrô e uma narrativa envolvente, o jogo mistura quebra-cabeça, exploração e encontros assustadores com personagens como Bendy, um ícone da animação. À medida que você avança, desvenda segredos sombrios sobre o estúdio e a criação de Bendy. Prepare-se para uma experiência única e combina nostalgia e terror, repleta de reviravoltas emocionantes. O game está com 75% de desconto, saindo por R$9,49 até o dia 11 de novembro. Então, aproveite. Dead Island Definitive Edition é um remake do clássico jogo de sobrevivência e ação em mundo aberto. Ambientado em uma ilha tropical lotada de zumbis, você assume o papel de um dos quatro sobreviventes que devem lutar pela sobrevivência. O jogo combina combate visceral, exploração e um sistema de RPG que permite personalizar habilidades e armas. Com gráficos melhorados e um mundo aberto mais imersivo, você enfrentará hordas de mortos-vivos, enquanto busca por recursos e tenta descobrir a origem do surto. Prepare-se para uma experiência intensa de sobrevivência e ação, drama e um toque de humor. O game está com 85% de desconto, saindo por R$14,85 até o dia 11 de novembro. Aproveite. Estou tão sem grana que minha última conversa foi fiada. Opa, hora dos games grátis. Bota pra atorar! Happy Hazard é um jogo de aventura e sobrevivência que se inspira em Resident Evil 2, mas sem o terror, explorando grandes cenários e resolvendo quebra-cabeças. Além disso, é preciso evitar ou enfrentar os inimigos, enquanto tenta escapar. Com recursos limitados e um sistema de inventário, o jogo permite uma jogabilidade estratégica, criando tensão e desafios sem recorrer ao medo. Aproveita que é grátis. Soul Worker é um jogo de ação e RPG em terceira pessoa que combina combate frenético e uma estética de anime incrível. Nele você escolhe entre diferentes personagens, cada um com suas próprias habilidades únicas, e enfrenta hordas de inimigos em batalhas emocionantes. O jogo também conta com uma história envolvente e modos cooperativos, permitindo que você jogue com os amigos. Com gráficos impressionantes e uma jogabilidade dinâmica, Soul Worker é perfeito pra quem ama ação e uma boa narrativa. E vai lá que é grátis, só baixa. E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, muitíssimo obrigado. Se vocês querem ver mais promoção como essa, então se inscreve no canal, beleza? Muitíssimo obrigado, valeu, falou.